Olá amigos do Esporte Interativo, estou acompanhando aqui Rejane Nunes, vou ter uma prova daqui a pouco, vocês podem perceber que ele está super concentrado. Vou chegar aqui mais um pouco mais próximo, super concentrado aqui. Pode tirar um pouco da sua concentração moça? Essa é a Rejane Nunes, você está direto para o Esporte Interativo e as pessoas que me seguem no Facebook da página. E aí, qual a sua prova hoje Rejane? 50 litros. E vai cair na água que horas? 6 e 15. Maravilha, boa sorte desde já e fica na sua concentração e desculpa ter atrapalhado moça. Valeu, todo. Essa é a Rejane Nunes, um dos destaques da seleção para a Pan-Americana.